Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente tá aqui pra mais um Rafa Joga, dessa vez Naruto X Boruto, mano, Ultimate Ninja Storm Connections, mano, tem tudo, tem todos os personagens, tem tudo, podia ter mais, mas tem tudo, tá ligado? Então vai deixando teu like, se inscreve no canal, lembrando que aqui o Rafa Joga, traz um jogo diferente a cada um, esse aí é o 42 ou 43, não sei, mas estamos aí, Naruto Ultimate Ninja Connections, inclusive tô jogando diretamente do meu Playstation 5, ó, quem quiser comprar, o link vai tá na descrição aí, a fã é afiliado, né, mano, o meu, né, o meu é o meu, mas enfim, vou tá jogando aqui, então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes com SZ, agora sim, mano, agora sim, ó, vamos lá, gameplay gostosa, musiquinha, ó, rolando, história, cara, a gente vai no Batalha Livre, pra ver como é que tá essa bodega, tem Batalha de Liga, treino, ou no Versus, né, mano, não quero em equipe, eu quero uma disputa única, vamos ver o que que tem, mano, Naruto Uzumaki, caraca, mano, Naruto Uzumaki, Naruto, ah, Seis Caminhos, Kurama, Bomba Biju, Modo Sábio, Mega, Razen, Shuriken Brutal, Ah, uma coisa importante, eu quero ver, volta tudo, volta tudo, volta tudo, eu quero ver a linguagem deles, pra eles falar em submenu, opções, legendas, legendas, ligado, configurações de voz, inglês, português, voz em português, não, 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 me desculpa, gente, cara, voz em português, não, 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 como é que é, português brasileiro, como é que eu boto, mano, como é que eu boto, como é que eu confirmo, confirmar, não, não é possível, mano, eles vão falar em português, agora, agora eu fiquei, como assim, véi, vamo lá, batalha versus, eu ia botar em japonês, que é, cara, vamo começar já, hum, pensando, mano, vou fazer uma luta clássica, vou fazer a luta clássica, mano, vocês sabem que luta eu estou falando, quem sabe, comenta aí, mano, os 6 caminhos da encarnação, Cadê Konoha destruída, moleque? Ah, errei, é a vila do... Caraca, mano, estou tremendo, estou tremendo, deixa o like! Caraca, é português mesmo! Caraca, mano, arrasa em chão! Não vai falar? Não! Caraca, mano Arrasa em shuriken, velho Já era, já era É engraçado Nunca tinha visto um jogo de Naruto dublado Isso acaba aqui, isso acaba aqui Fica meio, né Cara, eu só vou usar isso, tá ligado Sim, é muito roubado Muito roubado Caraca, já era Mano, um dubladaço, velho Nossa senhora Muito legal, muito legal Sabia que tava, mano, eu não sabia que tava dublado, velho Eu prefiro Mano, que legal, velho Assim, ó, tem que dizer pra vocês que eu não sabia que tava dublado em português Mas vamos deixar no original, né Vamos deixar no original, né Vamos deixar no original Mas muito legal, muito legal mesmo Tem uma galera criticando esse jogo Não sei porquê, moleque Porque ao princípio tá muito top Aqui, ó Aqui, ó, português, brasileiro Japonês, né, mano Ah, voz japonês, né Só pra gente... A gente gosta do original, né Nada contra a dublagem que ficou incrível, por sinal Mas, cara, top demais Vamos lá pra mais uma batalha, né, mano Eu vou pegar Já fizemos batalha clássica, né Hum... Sasukezinho, mano Sasukezinho contra, contra, contra Momo Utsutsuki Vamos contra Momo O Vale do Fim Eu sou o Naruto Te dou um pau no Vale do Fim Já era Peguei, ó Divisor de planetas Caraca, moleque Já era, moleque Bobeou Sasuke levou, velho Mano, Momo chique, velho Já era Olha isso, velho Atravessei o planeta Já era Double Cara, eu gosto quando é rápido, mano Consegue fazer o... O Sasuke, mano Tá tipo Madara Dividindo o planeta, tá ligado Tá com medinho, né Caraca, ainda consegui meter ele, mano 50 vezes o especial, velho Não é possível Cara, essa foi só a primeira partida A gente dividir o mundo A gente dividiu o mundo 42 vezes Já era, mano Consegui já Mano Loucura, pai Eu faço um meteoro E dou-lhe um Shidori No meio do meteoro Cara Não tem, velho É muito apelão Esse Sasuke, velho Olha isso, mano Com Rinnegan e Sharingan ainda Cara, que jogo gostoso, mano Nossa Muita nostalgia Já era Técnica secreta Agora podemos sentir a dor No coração do outro Caraca, moleque Já era, mano Nossa senhora Finalizador de técnica secreta Gente Pelo amor de Deus Minha jornada pra redimir meus pecados Ainda não terminou Preciso continuar seguindo em frente Lembrando que ele não tem um braço, né, mano Porque ele não quis botar igual o Naruto Gente Cara, primeiramente Deixa o like Que a gente vai fazer mais uma partidinha aí E eu tô pensando em fazer o modo história, mano Aqui uma gameplay longa no canal De saga mesmo, né De, enfim Fazer completinho Por episódio e tal Então comenta aí se você quer também Mas vamos pra próxima luta E deixa muito like Ganhamos nota A Aumente o nível, tá? Vamos lá, mano Eu não sei quem eu vou Cara, comenta seu personagem favorito E uma luta que você gostaria de ver, mano Temos o Kashin Koji Jigeno, Jigeno, Pouro, Delta Kishin, Otsutsuki, Momoshiki, Garui, Gaara, Kankuro, Temari Naruto Uzumaki, Modo Bairon, Kawaki Só o Naruto Uzumaki, Di Boruto Cara Sasuke Uchiha Sombra de Apoio 8 tigramos, 64 golpes Punhos de Leão e Gentil Vamos desabuzar, mano Zabuzamomoshi O demônio Eu vou desabuzeta, mano E vamos pegar o Kakashi O Kamui Pô, o Kamui é muito apelão, né, mano Eu tenho o Kakashi normal Aqui o Kakashi com o Kamui Não, vamos botar aqui, ó Não, mas aqui ainda não era Aqui, ó Quem não lembra dessa luta na ponte É que o Sasuke ficou preso lá, mano Eu nem lembro cadê, mano Enfim, vamos supor que seja aqui, mano Não lembro qual que era E se tem, né Zabuzamomoshi O demônio do gás oculto E deixa o like, né, mano Peguei Assassinato silencioso Caraca, moleque Peguei Mano, muito fácil Já era Finalizei É muito fácil, papai Ele só lhe vende a minha frente E eu já uso a névoa Mas o mais apelão do Naruto ainda O Rasen Shuriken, mano Quase Ah, levei um Shidori, mano Quebrador de terra Top demais, hein Já era Pegou É tipo um instinto assassino, né, mano Maluco Vocês viram o que eu fiz, né, mano Eu desviei E ó Um brau Caraca Ficou boladinho Sasuke Tchau 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 Tchau, tchau. Caraca, mano, eu só quero sinalizar a técnica secreta. Peguei, peguei. Vamos ver o que vai aparecer. Eu luto, eu sim lutaria em função das minhas ambições. Caraca, eu lembro disso, mano. E já era. Que demais, mano, que demais. Nossa, tô arrepiado de jogar isso aqui, velho. Eu falei que essa é a última, mano, mas eu tenho que fazer, mano. Eu tenho que fazer uma outra luta. Eu peço até desculpa, mano. Eu tenho que fazer a última, mano. Eu falei que essa ia ser a última, mas não vai ser, mano. Não vai ser. A gente precisa... Rafa tá tremendo aqui, mano. Rafa tá tremendo, mano. Qual que vocês acham que vai ser, mano? Obviamente, é o Madara. Não, pera aí. É o Madarinha. Aqui, ó. Reanimation, moleque. Vamos dar um pão no Madara, velho. Tem coisa melhor? Deixa muito like. Aqui, ó. Jutsu do like, ó. Você tá maluco, velho. Vamos lá. Aregasa. Caraca, mano. Olha. Vrau. Rasengan. Chama-se. O cara inventou no nada. O nome. Nada, na verdade. Caraca, mano. Ele joga longe, velho. É muito roubado. Mas você sabe, né? Se o Madara me pegar, já era, mano. Se o Madara pegar a gente, ó. Game over. Caraca, mano. Nessa distância, pega o Jutsu. Ultimate, na verdade. Iraishin. Mano, é muito apelão, velho. Minato é muito apelão, velho. Olha isso, mano. Olha isso. Não tem graça, cara. Eu vou acabar a luta fazendo isso. O anime devia se chamar Minato, mano. Minato, Zumaki, já era. Cara. Ele tentou usar o céu não sei o que lá, mano. Já era. Mano, mais um e eu finalizo. Já era. Olha isso, mano. A distância que pega. Vamos, finalizamos, mano. Perfeito. Estou confiante que não perderia ainda mais agora que tem pessoas que eu amo e quem me ama. Que loucura, pai. Cara, a gente ganhou o SS, tá ligado? Não é possível se a gente ganhar só um S. A gente nem perdeu vida. O S é o melhor, não lembro. Mas, enfim, mano. Finalizamos. Lindamente, velho. Lindamente. Mesma situação precária em que se encontra, só a determinação merece aplausos. Ah! Foi A ainda, mano. Percebi. Nossa. Enfim, mano. É com essa. Essa luta linda. Tem que tirar aqui, ó. E a gente vai. A gente vai finalizando por aqui. Lembrando, gente, eu vou deixar aqui na descrição tanto esse joguinho aqui, ó. Que tá em promoção, por isso que eu comprei. Tá na descrição. E, mano, obviamente, link de afiliado do Rafa pra Playstation e acessórios. Então, deixa o like. Valeu. Falou, Zimano. Bora maratudar o Rafa Joga. Valeu, valeu. E fui.